vai ter que pagar, agora vai abrir, a gente sabe que isso não vai dar cadeia, mas isso vai dar uma bela, mas uma bela dor de cabeça. Isso sem dúvida alguma vai dar, mas vai dar uma bela dor de cabeça pra ele. Por quê? Porque agora foi aberto o inquérito, foi feita a reclamação, foi feita, abriu o inquérito, foi feita a representação, o Ministério Público foi lá e acatou, e aí foram indiciados no inquérito de importunação sexual. Agora começa toda a investigação, a abertura do processo, os dois vão ter que serem ouvidos, as histórias vão acontecer, vai rolar Boninho, Dourado, produção de Big Brother, vai rolar todo mundo, vai todo mundo ser ouvido, quero ver todo mundo na 38.